Olá pessoal, olhem só esta fantástica faca de campo, uma faca extremamente robusta para trabalho pesado, para as mais difíceis exigências, tem 10 polegadas e 1 quarto de comprimento de lâmina, tem 15 polegadas e 1 quarto de comprimento total, o padrão do aço damasco é o W Breeze Liga de Aços 1095 com 15 N20, 860 camadas, damasco super brilhante, super contrastante, muito bonito, um efeito lindo do reflexo na lâmina, tem aqui a minha marca Gerardo, German Smith pela American Blade Smith Society, uma guarda ergonômica em aço damasco do mesmo padrão, um dorso bem espesso, uma faca muito forte, muito forte, uma faca que suporta qualquer castigo, cabo de uma madeira bem rara, que eu só consegui comprar de um fornecedor até hoje e acredito que a maioria dos coteleiros não conheça, se chama Ramon com R mesmo, Ramon Burl, raiz de Ramon, ela tem uma peculiaridade, mesmo em se tratando de uma raiz, é uma madeira bastante densa, ela é forte e é pesada e é estabilizada com resina também, fiz o travamento do cabo com dois pinos mosaicos, é um detalhe que eu gosto bastante, e fiz aqui um passador de fiel em tubo de aço inoxidável, que é adequado para passar uma tira de couro ou mesmo um barbante forte, e eu vou enviar essa faca com esse recurso, porque se tratando de uma faca de trabalho pesado, é interessante que nós tenhamos esse recurso adicional de segurança, normalmente eu envio com um para-cord 550, que é uma corda que, mesmo fina, ela suporta 300 kg de tração, então além de ser um recurso de segurança, ainda é um pedaço de corda bastante forte, que o usuário tem a disposição para uma situação emergencial, essa faca suporta qualquer tipo de castigo pessoal, ela foi feita para isso, tem aqui a bainha, sem a necessidade do fecho de segurança, a faca entala, espero que vocês apreciem, um grande abraço e que Deus abençoe a todos vocês.